Hoje o bicho vai pegar, maluco! Pois bem, aparentemente fizeram um outro jogo inspirado naquele lá, tá? Parece que isso aqui foi feito por fãs do jogo original, basicamente, e eles decidiram fazer uma experiência diferente e parece que ficou uma experiência muito interessante, tá? Eu não vi absolutamente nada sobre o jogo ainda, eu só vi que o bagulho promete, tá ligado? Então, bora voltar para os servidores online macabros e vamos ver o que nos aguarda. Só deixando uma coisa bem clara primeiramente, eu tenho ciência de que esse jogo tem múltiplos finais, tá? Uma pesquisa rápida no YouTube já me deu esse spoiler aí, tá ligado? Eu não vi nada, eu não sei como pega os finais alternativos, mas vamos ver como vai ser a nossa experiência aí e vamos ver o final que a gente vai pegar dessa vez aqui, tá bom? Então, dito isso, bora partir para o jogo. Feito no Unity também, olha que coisa bonita, olha que coisa linda, tá ligado? Joinando o server. Então a gente nem consegue escolher o server, a gente só chega e entra, tá ligado? Foda-se, mano. Jogador 1, você joinou no server, 1 de 30 jogadores online, aperte Tab para entrar no chat e aperte Digite Barra Quit para abandonar o server. Aperte G para dropar um Glow Stick, você tem 15. Glow Stick seria o quê? Ah, seria um Dildo Dourado Brilhante, tá ligado? Mano, olha a estética desse jogo, que bonito, velho. Detalhe, eu tô jogando no Ultra, tá ligado? Os gráficos, eles realmente, eles tentam simular uns gráficos mais retrôs. Por isso que o gráfico tá meio cagado assim, isso é do próprio jogo, tá? Mas, cara, bacana, velho. Legal, já curti. Eita, porra. Tá, pegamos uma arma aqui, legal. Tem alguma coisa brilhando aqui. O que é isso? A gente tá num bunker? A gente tá naquele filme de zumbis lá do George Romero, velho? Eu me fugi o nome, mas tem um filme do George Romero do zumbi que se passa inteiramente debaixo de um bunker gigante, tá ligado? Tá, a gente tá sem munição nenhuma. Caralho! Maluco manja! Ó, também sei fazer isso, ó. Aqui, ó, ó. Pera aí. Calma. Ó, 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 ó. Aí, ó, ó, ó. Vai tomar tiro, vai tomar tiro, tá ligado? Também sei fazer isso. Vai querer se achar pra cima de mim, mano? Se você aperta o R, você faz isso, tá? Ah, eita porra. Tá, vamos apertar o Tab aqui. Diga alguma coisa. Alguma coisa? Tá, acho que não dá pra digitar nada. Vamos dar uma explorada, então? Eu imagino que isso aqui seja um mapa, basicamente um mapa de CS, bem parecido, pelo menos, né? E eu não sei o que esperar, tá ligado? DC13. Mensário subliminar, velho, porque a morte da DC nos cinemas foi em 2013, afinal de contas. Nem fez sentido isso que eu falei, foda-se. Ai, ai, vamos... Caralho, tem uns cristal aqui nascendo. Tem uns cristal nascendo nesse fudinho no metrô. Eita porra, que susto, velho. Eu toquei aqui no bagulho. Enfim. Atendi. O primeiro pulo eu já fiquei preso, tá? Você aperta a barra de espaço e você pula. O maluco tem um pulo grande pra caralho. Zero a três bandeiras capturadas. Se você segura o shift, ele corre mais rápido. Correr pra caralho. Ah, legal, mano. Bom, dá pra meter bala. Pelo menos isso já me deixa um pouquinho mais seguro, tá ligado? Eu adoro esse negócio que ele faz com a arma. É muito viadão, velho. Eu adoro isso aqui, velho. Vambora, então. Foda-se. Dá pra virar isso aqui? Não? Então tá bom. Não tem melee weapon. Não dá pra dar coronhada. Não dá pra fazer nada. Não tem problema. Ah, até que o mapa é bem feito, velho. A estética do jogo simula um jogo retrô com gráficos cagados, mas o bagulho tá bem feito pra cacete. Achei a bandeira. Opa. Vamos ver se não tem nada aqui, né? Tá, tem mais uns diamantes do Crash ali. Beleza. Ah, que barulho satisfatório da bandeira, né, velho? Ah, dá pra vir por aqui, não dá? Não, não sei. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Ah, dá pra ir pelos trilhos do tre... Não. Onde que vai sair isso aqui? Caralho, é um puta rolê fodido, velho. Mano, eu vou falar pra vocês. Esse jogo me deixa um pouco em choque, tá ligado? Eu não gosto. Eita. A gente não passou por aqui antes. Passou? A gente não passou por aqui antes. Caralho, mano, tem uma cadeira pro pessoal sentar e se esquentar na fogueirinha, velho. Foda-se. Mano, tá dando umas piscadas de luz, tá ligado? Fodida, velho. Mano, eu não vou fazer muitos cortes nesse vídeo porque eu quero que vocês sintam a experiência, tá ligado? Porque esse tipo de jogo aqui é um jogo bom pra você ver, tipo, inteiramente, tá ligado? Meu Deus! É só a luz, velho. Esse jogo é bom pra ser visto inteiramente. Eu não vou me cagar sozinho aqui, não, seus filhos da mãe. Vocês vão se cagar junto comigo aqui. Tá, beleza. Vambora, vamos prosseguir aqui. Deixa eu abastecer que eu tô sem munição aqui. Abastecer. Virou carro agora. Recarregar, Gabriel. Porra. Mano, que mapa grande. Eu tô perdido. Tô perdidaço, velho. Tá, eu vim daqui, né? É, eu vim daqui. Beleza. Já me achei. Mano, esse mapa é muito grande, velho. Opa. Tá, beleza. Aqui. Entregamos a bandeira. Ok. Ai, caralho. Arrombado, joinou no server. Some daqui, meu bruxo. Some daqui, velho. Some daqui, mano. Caralho. Não dá pra digitar nada. Não dá pra falar oi pro filho da mãe que teclou isso aqui, velho. Caralho. Você vê como eu sou bom em jogo de tiro. Eu me perco no mapa mesmo e foda-se. Tá, eu acho que é pra cá. Eu já tô em choque. Nossa, tá escuro. Ah! Que barulho é esse? Mano, que que é isso? Que merda é essa? Some! Vai, atira, caralho. Eita, porra. Cara, destruiu o bebê, velho. Foda-se. Nem sabia que ia fazer efeito. Ai, meu Deus. Tá dando bug. Tá dando bug. Peraí, deixa eu dar uma porrada no PC aqui. Vamos ver se resolve. Ok, não resolveu. Deu tela azul. Voltou aqui, é normal. Enfim, vamos prosseguir aqui. Mano, eu odeio jogar esse tipo de jogo sozinho, tá ligado? Tá, outra bandeira? Meu Deus, os bagulhos estão tudo bugados, velho. Vai tomar no cu, velho. Tudo bugado essa merda. Ah lá, ó. Já tá bugando de novo. Vocês viram isso, né? Vocês viram isso? Eu não tô ficando louco não, né? Beleza, então foda-se. Eu tô louco, tá? Tem alguém se comunicando comigo. Ah, mano, eu não quero jogar isso aqui, velho. Eu não quero jogar isso aqui. Mano, eu não quero jogar isso aqui. Eu não quero jogar isso aqui. Eu não quero jogar isso aqui, velho. Ai, caraca. Ah, mano. Mano. Eu já tô perdido de novo. Tá, é pra cá, pra cá. Lembrei. Mano. Eu tô muito em choque, velho. Tá. Segunda bandeira devolvida. E agora? Quando que vai dar merda aqui? Eu não consigo dizer nada. Eu queria falar com o cara. Eu tô me sentindo sozinho aqui, velho. Ai, meu santo Cristo. Jeju. Xalabaia. Ai, caralho. Peraí. Isso aqui não tava aqui antes. Tem três jogadores online. Ai! Ai! Essa porra não tava aqui não, velho. Tem um bagulho de música aqui. Caralho. Mano, por que a bala faz esse efeito, velho? A bala peida, viado. Nossa, eu tô em choque. Eu tô com frio na barriga jogando isso aqui. Não tô nem zoando. Queria estar zoando. Não tô. Se joga os que tem uma atmosfera que usa o som... Ah, vai tomar no suco. Ai! Nada. Tá. Não tem nada aqui. Beleza. Não tem nada. Behind o caralho. Vai trolar sua irmã, aquela vaca, velho. Vai trolar sua irmã, aquela vagabouca. Ai! Mano. Isso aqui não é brincadeira não, velho. Isso aqui não é brincadeira não, maluco. Cara, isso aqui... Isso aqui tá mais tenso porque, tipo... Ai! Alice, é você? Calma. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, tá cheio de fantasma nessa bosta. Tá cheio de fantasma nessa merda, velho. Ah, vai tomar... Ai, cara. Nossa. Pera, calma. Calma que esse jogo ele quer me infartar, esse filho da puta, velho. Tem alguma coisa aqui, será? Ah, a outra bandeira tá ali, ó. Tá safe a outra bandeira. Mano. Esse jogo ele tá com uma atmosfera muito bizarra. Cala a boca. Ai! Vai tomar no cu. É só ilusão. É só ilusão. É só ilusão. Ai! Não, é só ilusão, não! Eu tô em choque, velho. Quem é você? Seu pai. Player 2. Eu sou seu pai, mano. Eu não consigo digitar. Ah, velho! Ai, eu tô sem munição, cara. Sai! Sai! Isso não deveria acontecer. Nada disso deveria existir. Ah, mano. Mano, some! Carai, mano. Agora parece que eu tô na droga, velho. Cada segundo passando, a maldição está crescendo mais forte. Então sai do servidor, mano. Dá rage kit. Atire duas vezes se você entende mais palavras. Você me entende, então. Use o comando de show me. Ok. Ver pessoas que são... Pessoas, infelizmente... Ai, um coelho! Um coelho! Um perna longa, perna longa preto. As pessoas... Eu não entendi. As pessoas são... Não sei o que de achar esse jogo. Estou aqui para evitar que você... Foda-se, mano. Porque não tem como voltar. Mano, eu não quero saber. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora, velho. Tem coisas que os humanos não conseguem entender, velho. Pode parecer que não é nada. Devolver a última bandeira. Vai prender ele a você para sempre. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fique aqui perdido, mano? Ele quer que isso aconteça. Não faça isso. Me escute. Pessoas desaparecem. Vão para sempre. Ninguém sabe. Me encontram. Estou no mapa. Ah, legal sua descrição. Legal sua descrição. Eu gostei bastante. Nossa. Eu quero acabar com esse jogo. Tem um maluco aí. Por favor, por favor. Maluco. Na moral. Cansei de graça. It's just a game. It's just a game, mano. Foda-se você e foda-se o cara, velho. Ah, esse idiota. Isso aqui é para deixar... É para eu saber aonde que eu já passei, mano. Eu sou um imbecil. Você não vai durar muito depois disso. Você trouxe a maldição para si mesmo. Ai, eu estou amaldiçoada. Ai, me beija. Me beija. Oxi. Parece um Roblox aqui, velho. Que porra é essa? É uma mão? O que é isso, velho? Caralho, caralho, caralho. Então, as palavras em russo. Mijupá. Eu entendi só mijo embaixo. Mijupá. Caralho, deu tela vermelha. Não foi nem tela azul. Foi tela vermelha, mano. Nossa. Iluminação. Ai! 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 Você foi desconectado do servidor. Por favor, aperte o ESC para sair do jogo. Ok. Saímo. Maluco. Maluco, 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 maluco. Tá em choque, Batman? Tá em choque? Eu fiquei curioso para ver os outros finais. Eu tenho uma ideia de como você talvez possa conseguir. Eu acho que se você achar o cara no mapa, talvez você consiga um outro final. Aquelas bonecas, talvez, que eu destruí tem alguma coisa a ver? Eu não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos ver brevemente os outros finais só para ver o que acontece, porque eu realmente fiquei muito curioso agora. Na moral, velho. Bom, eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu parei mais ou menos no mesmo ponto lá que o cara fala para encontrá-lo. Ah, o maluco, ele consegue... Meu Deus! Preciso pôr aqui na tela. O maluco, ele consegue digitar. Eu acho que eu tinha que clicar, porque tem o mouse aqui na tela. É o mouse do maluco. Ah, então é por isso que eu não consegui digitar. Eu sou um idiota. Eu poderia ter xingado a mãe do cara, eu perdi a oportunidade. Foda-se. Tá. Mas que porra é essa, velho? Que desgraça é isso, mano? O maluco achou um boneco do Minecraft no meio do mapa. Foda-se. Meu Deus. Ué. Achou ou não achou? Ok. Aparentemente, ele conseguiu sair daquele servidor e entrar em outro no mesmo mapa, pelo que eu entendi. Ou ele resetou, eu não sei. Eu sei que basicamente ele vai mostrar agora se a gente... Realmente, a minha teoria dos bebês era verídica, tá? Ele vai mostrar uma coisa que acontece se você atira em todos os bebês. Vamos ver isso aqui. Detalhe, esse jogo não tá na sua versão final não, viu? Então, talvez saia coisa nova lá pra frente que a gente não sabe. Atualmente, aí na data que eu tô trazendo esse vídeo, é a data dos magulhos que eu tô vendo aqui. Eu acho, né? Não sei que eu esteja vendo uma versão beta da beta da beta da beta da beta da beta da beta. Vamos ver, então. Tá, capturou uma bandeira. Mano, o maluco, ele ruxa. Ele decorou o mapa, velho. O maluco decorou o fudido mapa, velho. Ok, ele tá tentando joinar em um outro servidor. Servidor protegido por uma senha. Use join server name senha. Tem uma senha pra você entrar no servidor aqui, mano. Como que você consegue essa senha, maldito? E aí, mano? Ih, vai ficar respirando pra sempre mesmo? Join server sua irmã é toda minha. Underline x 312. WTF? Caralho, o maluco dropou em outro mapa, velho. O maluco dropou na floresta do Slenderman. Rapaz, onde que... WTF? Ainda tem três jogadores na partida. P5, teste. Eu não tô entendendo nada dessas letras. Nada, velho. Hello. Hello. Você responde com hello. Você literalmente interage com o satanás. Nós nunca nos conhecemos antes. Ah, manda zap então, velho. Eu sou amigável. Oxi. Tem um bagulho brilhando ali em cima. É uma bandeira. Parece uma bandeira aqui lá. Me encontre no mapa. Usou o comando show me. Agora que eu vi que tem uma porra de um mapa embaixo. Tem um mapa pra você achar. Caraca, o maluco bonito de armadura, velho. Ó. Bonito, bombado. Parece aquele cara do Metal Gear, mano. Eu te saúdo. Ele não é amigável porra nenhuma. Eu gostaria que você se juntasse a nós. Quatro players online. Entrou mais um player aqui. Três players online. Player dois que foi quicado do servidor. Ignore isso. Vixe. Tá vendo? É por isso que você não confia em ninguém, velho. Eu não confio nesse pé de espada, não, velho. Esse cavaleiro das trevas aí. Batman do cacete. Eu quero que você seja um de nós. Um monte de número entrou no server. Quatro jogadores online. Aí ele vai ser quicado. Quer ver? Você ganhará acesso a tudo. É um cara tentando te puxar pro culto do satanás. Você foi escolhido por nós. Ele não escuta mais. Ele quer nos deter. É mesmo? Parabéns. Mas nós confiamos nele. Um traidor. Vixe. Corre que o bicho tá puto. Corre que o bicho tá puto. Mate ele. Matar quem? Eu? Resete o jogo. Encontre ele. E mate ele. Que grosso. Não é assim que você resolve o problema, não, velho. Você pode fazer isso agora. Eu vou te encontrar depois disso. Caralho. Será que o jogo guarda na memória isso? Que bizarro. Adeus. Valeu. Falou. Ok. Ok. Agora o maluco tá pulando aqui. É uma gazela louca de novo. Acho que ele deve ter... Olha o cavaleiro das trevas aí. Ele apareceu. Ok. Ele realmente apareceu. Que otário, né, mano? E aí? Você passou no teste. Agora você pode se tornar um de nós. Vixe, bugou a tela, velho. Bugou a porra da tela. Bem-vindo. Aperte a enter para se juntar a eles. Você agora está conosco. Você saberá em breve. Mano, isso é muito Black Mirror, velho. Isso é muito Black Mirror. Isso é muito coisa de tecnologia. Vai comer o seu cu com areia, tá ligado? Isso ainda não acabou. Adeus. Tá bom. Falou. Tá, parece que tem um outro final. Meu Deus do céu! Parece que tem um outro final aqui. Se você pegar a última bandeira... Vocês estão vendo a caixa de diálogo lá? O Player 2, ele está te instruindo a fazer os bagulhos. Eu acho que depois que a gente encontra ele... Ele fala para destruir a caixa de música. Eles estão vindo dela. Ah, está explicado então, porque aquela desgraça apareceu do nada, velho. Agora está explicado. Encontre e destrua. Rápido. Precoce você, hein, maluco? Bem precoce você, hein? Motário, mano. Achei que era outra caixa de música. Eu não lembro dessa caixa de música, não. Tá, resolveu o problema do jogo? Fez a limpação do limpa vírus? Caralho. Obrigado. E sai do servidor. Ok. Tá bom. Tá bom então, né? Ok. Aparentemente tem três servidores. Ele já mostrou o mapa principal. Ele vai mostrar esse agora. E ele mostrou um outro que era... Eu acho que era a floresta, né? Aquela floresta bizarra lá, toda vermelha. Meu Deus, mano. Olha esse mapa. Olha essa casa, velho. Eu ia cagar muito no pau jogando isso. Eu ia cagar muito no pau. Mas muito. Não ia ser pulo. Ia ser muito, velho. Eu estou sentindo que eu estou jogando Slendtubs 3, velho. Porque aquele jogo tem uma arma também que você sai atirando nos Slendtubs. Engraçado pra cacete. Caralho, caralho, caralho. Meu Deus. Aí o maluco fala pra não devolver a bandeira de novo e fala que a gente está no servidor errado. Isso aí é como se fosse uma fase secreta, parece? Eu não sei. Manequim sem cabeça do caralho. Seja mais... Nossa, o maluco está... Foda-se. Ele está pulando os manequins. Seja mais esperto do que eles. Acho que ele está cagando e andando pra isso. Ah, então ele vai indo pelo mapa pra achar os bagulho. Eu não tinha nem reparado que tinha um mapa estilo GTA IV, velho. Nossa, mano. Cheio de espírito, velho. Isso aí é a floresta do Tinho Oso, mano. Sai fora daqui, mano. É assim que... Ele encosta nos monstros. Ele cagou, velho. Não está nem aí. O maluco deve ter jogado isso aí umas 300 vezes pra não se assustar mais com essas bostas aí. Ele está com 100 de HP. HP eternamente é 100. Não dropa HP. Beleza. Devolveu as 3. E agora? Ganhou o jogo. Foda-se. Mija na árvore agora. Tá porra. O maluco... O maluco está crescendo. Ih, cresceu. Ih, fugiu do jogo. Aqui estou eu. Mano! Morra. O barulho de arma. Liberamos o Tinhoso. Mano do céu. Que experiência bizarra, tá ligado? Tá, eu confesso pra vocês que eu... Eu fiquei cagado com as ilusões, tá ligado? Eu não esperava que eu fosse me assustar tanto assim. É porque assim, o Connection Hunted, que é esse aqui, ele tem mais sustos, ele tem um pouco mais de ação, tá ligado? O No Players Online é uma parada que ele cria mais a atmosfera e nos poucos sustos que tem ele te assusta mais, tá ligado? Porque esse aqui é uma ilusão atrás da outra e chega uma hora que acaba ficando repetitiva. O No Players Online não. Esse aí ele cria uma atmosfera fodida, tá ligado? Só que esse jogo aqui, ele parece estar muito promissor, parece que tem muita coisa por vir ainda, tá ligado? Eu gostei da pegada dele. É basicamente a mesma mecânica, a mesma história, mas ele tem toda aquela questão de não devolver as bandeiras e tudo mais. É isso que eu quero dizer. Ele é bem parecido. Eu gostei. Eu aprovo. Eu achei que talvez as estéticas poderiam ser um pouco melhor. Talvez ele poderia colocar uns efeitos de tela, assim, pra simular um pouco mais um jogo antigo. Porque os gráficos estão simulando um jogo mais antigo, mas falta alguma coisa. Falta um acabamentozinho, talvez um filtro de imagem, um simulador de televisão antiga, alguma coisa assim, tá ligado? Mas eu fiquei cagado com o jogo. E eu acho que vai vir muito mais coisa pela frente e eu duvido que tenha sido descoberto tudo até o presente momento. Provavelmente ainda tem muita coisa pra acontecer aí. Vamos ficar de olho nas novidades, mas eu pessoalmente gostei bastante desse jogo. Se vocês quiserem jogar por si só e se cagarem por si só, os links estão aqui na descrição. Fique à vontade pra baixarem. E explorem o jogo e vejam se vocês conseguem achar o Chaves escondido dentro do barril, tá ligado? Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz muita coisa louca, tá ligado? Pois bem, eu vou me despedindo então, galera. Um beijo pra vocês. Falou, até a próxima aí. Tchau.